Amigos, muito bom dia, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo bem também. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E tô aqui pra falar sobre o Livro dos Espíritos, que é este livro aqui de Allan Kardec. Eu vim aqui falar sobre a lição número 4, a pergunta 4, 5 e 6. Eu vou tá lendo pra vocês, tá? Mais um dos ensinamentos pra que a gente possa tá aprendendo junto e eu aprendendo com vocês. E vocês aprendendo comigo. Eu sou o Wash Baby e vocês estão no meu canal. Curtam, compartilhem e não esqueçam de acionar o sininho pra receber mais um vídeo meu. Obrigado! Bom, vou tá lendo aqui pra vocês então a pergunta. Provas da existência de Deus. Pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então a resposta aqui tá falando. O que não é obra do homem é obra de Deus. Então tá explicado aqui sobre a existência de Deus. Número 5. Que dedução se pode tirar dos sentimentos instrutivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois, donde lhe virá esse sentimento se não tivesse uma base? E ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então tá explicado já. Então tá explicado já. Não preciso nem falar nada pra vocês, né? Que dedução se pode tirar dos sentimentos instrutivos que todos os homens trazem de si da existência de Deus? Mas a explicação tá aí. Não existe efeito sem causa. Número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria aos vossos selvagens esses sentimentos? Se os sentimentos da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria. Então, nos que houvessem pedido receber, podido receber, esse ensino conforme se dá com a noção científica. Tá aí também a explicação pra vocês da existência de Deus, não é verdade, gente? Tá aí, gente. adquirirem este livro, porque ele é um livro que tira bastante dúvida da gente, dos ensinamentos em geral. Então, meus caros e queridos amigos, eu fico por aqui mais uma vez e até a próxima lição deste livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.